Bem-vindo ao canal Pergambias, pessoal, sabadão, estamos aqui em Maracanau, no Emaús de Maracanau E olha aqui, pessoal, nós temos o que? Nós temos diversas placas solar que chegam para cá como doação E aqui eles vendem por um preço barato Detalhe que essas placas, elas são trincadas, né? Por algum motivo, uma pedra caiu e quebrou, ou foi chuva de granizo Mas o fato é que essas placas chegam aqui trincadas, aqui eles vendem E tem algumas até, pessoal, mais ou menos aqui, ó Vamos ver aqui, essa placa aqui, como por exemplo, ó Observe aqui, ó Ela está, a maioria, pessoal, está assim, ó Tá vendo? Trincada Aqui, ó Essa aqui está trincada, beleza? Tem até, parece uma marca de tiro aqui, ó Talvez seja uma pedra, mas a maioria estão assim Aqui tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, cinco Ali tem duas, aqui tem mais cinco, pessoal Eu me interessei nessa aqui Essa aqui está melhorzinha Mas também tem duas marcas aqui, ó Tem essa marcazinha aqui, tá vendo? E outra aqui E todas estão assim, pessoal, ó Tá vendo? Ó, trincada por dentro Aqui são as placas de... Acho que todas são a placa de 450 watts, né? Se você se interessar por uma placa dessa O valor aqui é 250 Tem uns preços aqui, ó 250 reais nessas placas, ó Tá vendo? Aqui, ó, 250 Isso aqui é menorzinha Ela está deteriorada aqui na pontinha, pessoal Mas Se você quiser fazer um projetinho aí em casa Sem precisar homologar Porque esse homologar não funciona, né? A Enel não aceita Esse tipo aí de placa, né? Num sistema Mas se você quiser comprar uma placa dessa Maracanau É... Aqui nós moramos no Ceará Maracanau No Emaús de Maracanau Pessoal, ó Ali há outras duas placas Beleza? Então só um videozinho aí, ó Pra você que tem interesse Em comprar umas placas dessas Pra fazer um sisteminha básico, né? Eu já tenho quatro delas, pessoal Vocês vão ver Eu fazendo alguns testes com ela Tá aqui, ó São uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete Sete placas solares Todas trincadas Mas pelo preço De 250 reais, né? Até que compensa Porque uma placa dessa Chega a ser a quase mil reais Beleza, pessoal? Só um videozinho aqui Pra vocês que Gostam aí do canal, né? Gostam de compartilhar Algum tipo de conhecimento produtivo Então tá aí Ficamos por aqui E até os próximos videos Do nosso canal Valeu, obrigado e até mais Obrigado e até mais